Oi gente, eu sou a Cléo Ribeiro, bem-vindo ao meu canal E no vídeo de hoje, gente, eu vou trazer um vídeo que vocês gostam muito, que é de recebidos Gente, socorro! Eu recebi muitas coisas da Amazon, como vocês podem ver Não foi patrocínio, queria que fosse patrocínio? Queria, mas foi, não foi patrocínio É, foi a falência esse mês Esse vídeo eu vou dividir em três partes, porque são quatro caixas e ainda tem mais uma pra chegar Então eu vou dividir ele ou em duas partes ou em três partes Tudo eu queria falar com vocês que nunca foi minha intenção fazer essas compras desses livros Eu fiz assinatura da Amazon Prime só pra mim ver vídeos e assistir séries e filmes e tal Mas acaba, gente, que a Amazon Prime, ela é muito traiçoeira com a gente Porque, tipo, tu vai lá assinar pra te ver séries e filmes e aí, gente, é super barato A assinatura é 10 reais, então compensa muito tu assinar só pra ver os filmes e séries e tal Mas aí, gente, ela vem e pega e te leva a falência de outra forma Porque ela tem frete grátis, promoções imperdíveis que você não pode recusar Inclusive, gente, eu fui a falência nesses dias por causa disso Então, gente, cuidado com a Amazon, porque te leva a falência muito real Eu estava muito inocente lá de boas, fui a fazer a assinatura da Amazon E aí, aconteceu que eu fui a falência, né, porque eu comprei muita coisa Aproveitei a Black Friday e comprei vários livros E eu vou mostrar pra vocês Essas compras foram só de livros, ok, gente? Não comprei nada além de livros E 2020 vai ser o ano que eu quero voltar às leituras Porque minhas leituras nesse ano foram zero, zero Não fiz nada de leitura E 2020 eu quero voltar com tudo pra leitura, sabe, gente? Eu tô com essa meta aí de ser uma leitora ácida em 2020 Contratar a Amazon, porque a propaganda aqui foi até boa, hein? Fazendo propaganda gratis, porque vale muito a pena E é isso, gente Se você quer ter todos os benefícios da Amazon Vou ouvir música, ver séries e filmes incríveis Gente, lá tem Supernatural Tem Dr. House e DC Sai Gente, só série maravilhosa Tá 10 pra Amazon E agora eu vou mostrar pra vocês O que foi que eu comprei na Amazon Nesses dias e vou falar o valor pra vocês Então vamos pra primeira caixa Vamos ver o que é que tem aqui nessa caixa Faz aí aquele sinal Como é que faz o barulho do tambor aí Será que eu tenho? Vamos ver os livros que vieram nessa caixa aqui Ai, eu preciso também da notinha pra estar falando pra vocês Quanto foi que eu comprei Veio 4 livros nessa caixa Lembrando, gente, que esses livros não são meus Eu comprei também com a minha irmã Então Alguns são meus e outros são dela Eu vou falar quais são os meus E porque eu comprei E vou falar também os dela Que quais são dela Bom, gente O primeiro livro que veio foi esse aqui O nome dele é Algum lugar nas estrelas Nas estrelas Eu não vou abrir porque não é meu Eu não vou mostrar pra vocês Mas aqui ele é capa dura E ele é muito, muito bonitinho Vou falar aqui o preço que ele foi Em ouro Ele foi R$17,99 Então esse foi o primeiro livro Ah, o segundo livro foi esse aqui Também é dela O nome dele é O Evangelho Maltrapilha Ele custou R$9,90, gente Super baratinho, gente Ele é capa dura também Agora eu vou mostrar pra vocês Um livro que é meu Que é E se fosse você E se fosse você, gente É um romance Eu adoro livros de romance E ele é da Rebeca Rebeca Donovan Eu comprei porque ele tava Super baratinho E, gente, eu gosto muito De pesquisar antes Sobre o livro Pra eu saber se o livro é bom Pra eu saber se Eu não vou comprar um livro ruim Então as críticas sobre eles Foram bem positivas E também o valor dele E também o valor dele Me chamou bastante a atenção O valor dele foi R$6,20, gente R$6,20 Foi esse livro aqui Super baratinho Super baratinho E ele é bem pesadinho R$6,20, gente Ele é um livro Bem grande Não é um livro Que tu vai ler em um dia, não Porque eu costumo ler O livro em três dias Eu acho que esse aqui Eu vou levar uma semana Pra ler E Também veio esse aqui Da Isabela Preitas Que eu gosto muito Eu já li todos Os outros livros dela Só faltava esse aqui Que é o Não se enrola não E eu aproveitei Que ele estava na promoção Ele ficou por R$9,98 Gente, lembrando que Todos os livros Que eu recebi Eu não paguei frete O frete foi totalmente grátis Então É como se eu estivesse Comprando ali na livraria E ganhando todos os benefícios Sem falar, gente Que eles entregam super rápido Gente, é maravilhoso Eu acho que dentro de uma semana Eu já recebi todos os livros Que eu tinha feito o pedido Só tá faltando uma caixa Porque eu comprei ela depois Que não é livros É outras coisas Que vocês vão ficar sabendo depois O que foi que eu comprei Vamos pra segunda caixa Minha irmã já abriu essa caixa aqui Ela não esperou por mim Aqui tá a nota fiscal Que eu vou estar falando O preço deles pra vocês Gente Veio esse livro aqui Do C.S. Laris Que eu não sei se é assim que fala Eu gosto muito, gente Pra quem não sabe Esse autor aqui Foi o que escreveu Sobre Narnia, né Então ele é muito maravilhoso Gosto muito dos livros dele Eu vou falar que o livro dele custou Deixa eu ver O nome do livro é Cartas a Malcom Cartas a Malcom Ele foi 20 reais Na verdade Esse livro aqui não é meu É da minha irmã Ok Uma Dobra no Templo Esse é uma triologia De ficção científica, gente Aí tem Um Planeta em Seu Giro Veloz E Um Vento a Porta Eu vou falar quanto foi cada livro 18,89 Planeta do Giro foi 19,90 Um Vento a Porta foi Cadê 17,90 Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Depois vem a segunda parte Deste vídeo Que está super legal Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações Para receber os próximos vídeos Aí na sua telinha, tá? Tchau